Eu tomei um Shopee com Schopenhauer No fim do day, não foi muito happy hour Eu tomei um Shopee com Schopenhauer Porque eu me encontrei, não foi muito happy hour Se o amor é uma mentira, sinta a dor que é uma verdade O que importa nesta vida é manter a vaidade Se o amor é uma mentira, todo ódio é consciência A razão da sua vida é manter a aparência Eu tomei um Shopee com Schopenhauer No fim do day, não foi muito happy hour Se o amor é uma mentira, desejo é prova e evidência A razão da sua vida é ter vontade de potência Ser humano é um porquê espinho, sem tem brilho e se buscam Durante todo o caminho, se aquecem, se machucam Eu tomei um Shopee com Schopenhauer No fim do day, não foi muito happy hour Se o amor é uma mentira, sinta a dor que é uma verdade O que importa nesta vida é manter a vaidade Se o amor é uma mentira, todo ódio é consciência A razão da sua vida é manter a aparência Eu tomei um Shopee com Schopenhauer No fim do day, não foi muito happy hour Se o amor é uma mentira, desejo é prova e evidência A razão da sua vida é ter vontade de potência Ser humano é um porquê espinho, sem tem frio e se buscam Durante todo o caminho, se aquecem, se machucam Eu tomei um Shopee com Schopenhauer No fim do day, não foi muito happy hour Eu tomei um Shopee com Schopenhauer O que eu encontrei, não foi muito happy hour Eu tomei um Shopee com Schopenhauer Eu tomei um Shopee com Schopenhauer Eu tomei um Shopee com Schopenhauer